Salve, salve galera, como é que vocês estão? Beleza? Boa tarde, hoje é quarta-feira, vamos que vamos, fazer um videozinho aqui, mais um inscrito, vai conhecer mais cedo, passou mais cedo e voltou, beleza? Vamos entrevistar o online, o Zé Palmeia, se quiser aparecer aqui, eu tô querendo dizer desautorais aí, ó. Chuco, já me incluí ainda. O Zé Palmeia tá aí, ó. Vamos que vamos. Vem conhecer nós aqui, galera, ó. Como é que é mesmo? É o Glazer, ó. O Glazer vem conhecer nós aí, galera. Inscrito no canal. E passou mais cedo aqui, ó, na avenida aqui, na área do tempo, não escrevendo, não acupendo nós aqui, né? Passou mais cedo aqui. O avião tá na beira aqui da mesa, viu? Zé Palmeia ali, ó. Passou mais cedo ali, viu? O Nosa aqui, comentou lá no YouTube, lá, perguntou se nós tava aí. México mudança, né? Mudança sim, é. Os prédios aqui do Cerro. Vila Velha. É isso aí, galera. Aí passou aqui, ó. Viu o Nosa aqui, perguntou, falei que nós tava aqui. Foi, fez o serviço dele e voltou aqui pra... Trabalhar uma ideia pro Nosa aí. Galera, que estiver passando por aqui, ó, chega aí pra conhecer os caras. São sempre bons, hein? É isso aí, galera. México mudança aqui na região, não é? Isso aí, mudança. Aí, galera, mexe com mudança aqui na região aqui do Cerro, aqui. Faz a região aqui, ó. Qual que é o seu contato, deixar aí pra galera? 9, 8, 8, 11, 4, 7, 7, 8. Pera aí, galera. 9, 8, 8, 11, 4, 7, 7, 8. Aí tem com o prefixo na frente, não é? 27? 27. Tem com o prefixo na frente, 27. Precisa de mudança aí, ó. 608 do ônibus tá aí, ó. Vamos filmar ela aqui, ó. Se vocês precisarem de mudança, pode chamar o ônibus aí, ó. Vamos fazer a mudança. 608, ó. Eu era doido no caminhãozinho desse aqui, ó. Olha o que vocês viram. Amarelo, hein? Você só vê canarim. Pra cima e pra baixo, aí, ó. Piu-piu amarelo. Isso aí, ó. Piu-piu amarelo, apelido. Você só vê canarim. Pode vir do Juliano. Canarim amarelo. Pode filmar aqui? Pode. Pode. Vou mostrar aqui por dentro aqui, galera. Tá de olho aqui, ó. Aí, ó, pra vocês verem, ó. 608, ó. Precisar de mudança aí. Pode ligar o ônibus aí, ó. Beleza? Olha o ADM ali, ó. Cidado. Vamos que vamos. É isso aí. Passou aqui, vem apertar a munheca com nós aqui. Estamos aqui trocando ideia. Como é que é o seu nome, né? É Gleison. Gleison? Isso aí. É o Gleison, hein, galera? Forte abraço. Estamos juntos misturados. Vamos conhecer nós aí. Vamos mandar um abraço pra alguém? Não, mandar um abraço aí pra galera da rodagem aí. O Eduardo Queiroz, né? Da 608 lá. Exato. Galera aí da rodagem. Tudo bem. Tudo bem. Beleza? É isso aí, galera. Mais um videozão. Zé Cometa ali, ó. Zé Cometa ali, ó. Mas não tô podendo filmar ele, que... O homem tá me cobrando direitos autorais. Ele tá me cobrando nos filmar e vira. Olha lá, ó. Aqui, ó. Quem é que eu tô assistindo agora, ó? É... Aí daqui a pouco o Marcão quer direitos autorais também. Aí eu tô lascado, senador. Beleza, galera? Mais um videozão aí. Tamo aqui, ó. Tropa a ideia aqui. Zé Cometa ali. Nós fomos ali em cima, ali, ó. Tem um wi-fi ali pra nós postar um vídeo. Refém do wi-fi. Nós é refém aqui. Nós não tem internet boa, hein? Internet boa. Quem tem é só quem. Só o Marcão. Marcão, o homem da internet, senador. Tamo junto, galera. Tudo bom. Pop, pop, pop. Não, ó. Cê tá doido, ó. Olha aí, vai levar o Cê com a ponta da descarga aí. Cureta? Cureta que pega pro lado. Vai ser quase a mesma coisa, mas... Vai ser quase a mesma coisa, mas... Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, fica bem. Cureta. 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 A gente vai aqui, ó, perto de um mercado aqui, ó. O mercado não é que chama, é... É ali, né? Que material de mar, é ali, ó. O mercado! Quando eu comecei a construir...